Olá, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo e desta vez trago-vos uma coisa um bocadinho diferente. Não é um tutorial, não, não é. São 30 factos sobre mim. Muitos de vocês já me conhecem há alguns anos, mas acima de tudo conhecem o meu trabalho e não coisas relacionadas com a minha vida. Factos, efetivamente. E hoje vou-vos dar a conhecer um bocadinho mais de mim. Então, começamos pelo primeiro facto. Tenho 29 anos, é um facto. Estou desfocada, também é um facto. Tenho 29 anos. Nasci dia 22 de junho de 1988. Sou caranguejo. Pronto, se vocês perceberem de signos, deixem-me aqui embaixo nos comentários alguma coisa em relação à minha personalidade. Eu não percebo nada de signos, mas pronto. Mas sou caranguejo. Segundo facto, saí dos meus pais, neste caso da minha mãe, aos 20 anos e vim viver para Lisboa. Eu nasci em Lisboa, mas vivi sempre na margem sul do Tejo. Portanto, eu estudei na costa da Caparica, na escola da costa da Caparica. Depois fui estudar para a Emílio Navarro, em Almada. E, por fim, fiz o décimo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, em Lisboa. E a faculdade também, mas já lá chegamos. E, portanto, aos 20 anos saí de casa e vim viver para Lisboa sozinha. De facto, cresci com a minha mãe, cresci com a minha irmã e com o meu padrasto também. Somos, assim, os três. São, assim, os três mosqueteiros da minha vida. Eu vivi sempre com eles, portanto, até ter saído de casa, mas o que interessa é que eu vou à casa deles, à casa da minha mãe, que continua a ser a minha casa. Eu digo, olha, estou a ir para casa. E estou a ir para a casa da minha mãe. Portanto, continua a ser a minha casa. Acho que vai ser para sempre. Não sei, se vocês já saíram de casa, se têm este sentimento em relação à casa dos pais. Eu tenho a minha casa, adoro a minha casa. Agora aqui em Lisboas de Natal e tudo. Mas, no entanto, a casa da minha mãe é a minha casa. Não tem qualquer pudor lá. Aquilo é tudo meu. É como se não a lá vivesse. Quarto facto. Já tive um cãozinho antes da soda. Vocês conhecem a soda. É a nossa Rottweiler. Já tem um vlog aqui no canal e tudo. E eu tive uma cadelinha antes. Chamava-se Ciara. Era uma Yorkshire e foi a minha cadela de infância. Ela faleceu, infelizmente. Foi atropelada. Mesmo à minha frente foi horrível. E o que é certo é que eu tive anos e anos e anos sem conseguir ultrapassar. Nem sequer queria pensar em ter outro animal de estimação. Fosse um cão, um gato, um piriquito indiferente. Não queria mais ninguém na minha vida. Estava de luto mesmo por ela. E pronto. E ao fim de muitos, muitos, muitos anos, apaixoná-me-nos pela soda. Eu e o David. E ela entrou nas nossas vidas. E agora é a nossa cadelinha linda. Mas sim, tive outro cão. Que era a Yara. Neste caso, uma cadela. E que era igual a mim. Vocês não estão a perceber. Ela era assim. Está-lhe igual como eu. Também sou assim. Deus também. E era... Tipo, tinha o... A cabeça dela era... O pelo dela era todo louro como o meu. Como o meu cabelo. E então nós éramos mesmo muito parecidas. Mas pronto. Enfim. E de personalidade também. Ela tinha muitas coisas minhas. Mas pronto. Voltando à escola. No 9º ano, quando nós fazemos os testes psicotécnicos. No meu caso, deu-me carreira militar. What? É verdade. Deu-me carreira militar, mas não só. Calma. Os testes diziam que eu tinha aptidões para 3 áreas. Carreira militar, artes e psicologia. Bom, nitidamente escolhi artes, não é verdade? Escolhi artes, mas no entanto, sempre tive um pezinho na psicologia. Adoro psicologia. Adoro os livros de psicologia. E acho que ajudam muito na construção das personagens. Portanto, acabo por associar um bocadinho a psicologia. E as artes e trabalhar desse modo para a construção das minhas personagens. Coisas a carreira militar, não. Mas talvez consiga uma personagem que seja militar. Acho que era interessante. Fica a proposta. Frequentei a faculdade, como já vos tinha dito, em comunicação social, na vertente de jornalismo, na Universidade Católica de Lisboa. Mas antes disso, estudei 3 anos de design de moda. Portanto, tecnicamente, eu sou designer de moda. A verdade é essa. O meu curso é design de moda. Eu nunca exerci, ou seja, não tenho roupa minha à venda nas lojas, nem não tenho uma coleção, nada disso. Mas eu fiz uma coleção quando acabei o curso. Durante esses 3 anos fiz várias, várias, várias peças, várias coisas. Tenho em casa da minha mãe. Fiz um casaco, fiz malas, fiz boinas, fiz vestidos de noiva. Fiz, assim, uma série de coisas durante o tempo em que estive a estudar. Foi muito giro. Eu gostei muito. Mas depois, o que é que acontecia? Eu não conseguia juntar, conciliar as duas coisas. Ou temos uma carreira e somos designers, e temos que viver para aquilo e a nossa energia é ali. Ou então, somos atores e a nossa energia é do outro lado. É muito difícil. Não é como aqui que eu consigo conjugar as duas coisas e ser youtuber, como agora me chamam. Agora és youtuber. Porque são coisas que eu faço aqui, faço em casa, faço para vocês. É no meu cantinho e não uma carreira como designer de moda. Era impossível conciliar. Eu adorava ter uma linha de roupa. Adorava fazer uma parceria com uma marca e ter uma linha que eu pudesse desenhar, mesmo que fosse completamente escolhida por mim. Os tecidos, o corte, tudo. Adorava isso. E ter uma linha de maquilhagem. Ah, adorava. Bom, enfim. Não é o vídeo dos sonhos, é o vídeo dos factos. E mais factos. Em relação ao trabalho. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Calma, não era a exploração infantil. Era um bocadinho como o óbvio. Foi o primeiro trabalho que eu fiz em televisão. Tinha 11 anos. Foi um episódio do SOS Crianças. Depois disso, eu já fiz e vou pegar aqui na minha cábula porque senão posso errar aqui nos números. Eu até hoje fiz 5 séries de televisão. Neste caso, 6 séries porque acabei de gravar a semana passada a 6ª série que só vai passar para o ano na RTP, mas já está filmada. Portanto, fiz 6 séries de televisão, 8 novelas, que neste caso são 9 novelas porque eu já estou a gravar uma nova novela neste momento. Fiz 2 filmes e 7 espetáculos de teatro. Assim, resumidamente, este é o meu currículo a nível da representação. Mais coisas que eu posso dizer sobre mim. Outro facto, décimo facto, é um facto importante, décimo facto. Já vos tinha dito, tenho uma cadela chamada Soda. É uma Rottweiler que acha que é um caniche porque ela salta para o nosso colo como se pesasse 500 gramas e pesa 45 kg ou mais. Portanto, pronto, ela acha que é mais pequena do que é. Chama-se Soda e isto vocês não sabem, quase ninguém sabe. Soda é a junção do meu nome com o nome do David. Portanto, S.O. de Sofia e D.A. de David. Portanto, são as nossas primeiras letras de cada nome. Nós juntámos e ficou Soda. E por isso ela é a nossa gordinha. Nós tratamos-la por gorda sempre. Espero que ela não se ofenda porque ela não é nada gorda. Ela é muito fit. Tem um rabinho assim, jeitoso, percebem? É assim, tem uma bundinha. Ela anda e aquilo a bando, assim tudo. É muito engraçado. Coisas. Solérgica a gatos também. Já que estamos a falar em animais, solérgica a gatos. A minha mãe tem dois gatos. Agora que eu saí de casa agora. Quer dizer, adotou-os quando eu saí de casa. Mas eu sou completamente alérgica a gatos. Eu sinto, quando estou ao pé deles, que vou começar a cuspir bolas de pelo igual a eles. Porque fico mesmo toda aflita. Mas pronto. Outro facto é que eu estou noiva. Vocês já sabem, fiquei noiva este ano. E vamos casar em 2018. E mais informações sobre o casamento. Esperem, porque vão sair vídeos, malta. Vão sair vídeos sobre isso, ok? Mais coisas em relação também a este tema. Adorava ser mãe relativamente cedo. Adorava ser mãe, assim, aos 30. Mas dado que já vou com 29, não sei se a coisa vai acontecer. Acho que não. Mas pronto. Vou casar para o ano. Por isso estou mais perto de conseguir ser mamã. Porque eu gostava de ser mãe depois de casar. É uma coisa que eu tenho. Pronto. Enfim. É o que é. Cada ano com a sua pancada. E pronto. E gostava de ter dois filhos. Não sei se vou ter dois. Vou ter mais. Mas eu acho que dois era uma... Acho que é um ótimo número. Na nossa casa, nós somos duas. E damos muito bem. E eu gostava... E acho que é importante ter irmãos. Eu não trocava a minha irmã por nada deste mundo mesmo. Por isso... E todas as experiências que eu vivi com ela. E por isso acho mesmo importante termos irmãos. E gostava de ter dois filhotes. Um rapaz e uma rapariga era fixe. Mais coisas sobre mim. Adoro praia. Adoro surf. Fui pedido em casamento na praia. Depois de ter feito surf com o meu futuro marido. Portanto, tem tudo a ver connosco. Gosto muito. Gosto muito de ler. Aliás, gosto muito de ler na praia também. Mas adoro ler antes de dormir. Sinto que é muito importante para mim. É quase uma terapia. Quando eu me deito para ler o meu livrinho. Basta três ou quatro páginas antes de dormir. Ajuda-me a desligar das confusões do dia a dia. E do stress todo. E a entrar então no meu mundo. E relaxar. Portanto, se vocês não leem antes de dormir. Eu aconselho muito. Sou fã de maquilhagem. Como vocês sabem. Isso não é segredo nenhum para ninguém. E amava ter uma linha de maquilhagem. Também é verdade. Isto acho que ninguém sabia. Acho que nunca tinha falado isto com ninguém. Mas estou-vos a confessar agora nestes factos. Porque é realmente verdade. Tenho outro sonho. Adorava fazer uma volta ao mundo. Adorava tirar um ano da minha vida. E fazer a volta ao mundo. Não sozinha. De maneira nenhuma. Gostava de fazê-lo com o David. Claro. E também gostava de fazer. De fazer essa volta ao mundo. Já com filhos. Acho que era uma coisa super família. Estão a ver? Tipo, acho que passar por todas as dificuldades que deve ser. Dar a volta ao mundo. Sozinha. Não é? Uma pessoa sozinha já deve ser super difícil. Duas pessoas. Mais fácil por um lado. Mais difícil por outro. Uma família inteira deve ser o caos. E eu adorava. O meu maior defeito é um facto. Eu acho que é eu adiar confrontos. Odeio confrontos. Se alguém me fizer mal, eu mais depressa desapareço da vida da pessoa. E a pessoa nunca mais me põe a vista em cima do que eu chego ao pé da pessoa e digo. Então, perdeste a cabeça. Tipo, fizeste a cabeça. Estaste a passar. O que seja. É muito difícil para mim chegar ao pé de alguém. Dar um murro na mesa e pedir justificações. Mais depressa eu vou-me embora. É um defeito muito grande, eu sei. Mas eu tento contrariar. Mas é verdade. Outro defeito que eu também tenho. É que eu não sei aceitar um elogio. É verdade. É ridículo. Eu sei que é ridículo. Eu tento contrariar isso. Mas às vezes saem-me. Imaginem. Só se vocês me encontrarem na rua e disserem do género. Ai, mas tu és tão gira. Não sei o que. Tipo, a tua cara ou a tua pele. Ou não sei. Uma coisa qualquer assim do género. Muito provavelmente eu vou ficar vermelha como um tomate. E eu vou responder qualquer coisa do género. Ai, isso é a maquilhagem que eu fiz hoje. Ai, está ali em hora do estúdio e estou maquilhada. Esta luz realmente aqui favorece imensas pessoas. Eu respondo a estas coisas. Sério. É ridículo mesmo. Mas é outro facto. Eu não sei aceitar um elogio. Então, se eu for apanhada desprevenida, eu fico roxa. Roxa. Juro-vos. Fico, tipo, eu sinto. Estão a ver, tipo, um calor, assim, uma coisa. Vim toda a transpirar. Fico bochechas vermelhas. Bom, é mesmo parvo. E parece que tenho 12 anos em vez de ter 29. Mas é um facto. Até bem. A minha maior qualidade. Eu acho que é uma boa qualidade. É uma boa qualidade. Não sei se é a minha maior qualidade, mas é uma qualidade que eu valorizo em mim. Eu sou bastante desapegada das coisas. Ou seja, não é que eu não goste das minhas coisas, dos meus objetos. Claro que eu gosto. A questão é, se alguém de quem eu gosto muito gostar muito de uma coisa que eu tenho, eu dou. Não tenho qualquer problema em dar as minhas coisas. Se eu sentir que a pessoa merece ou que gosta mesmo muito, eu ofereço. Eu dou. Portanto, e além de que faço sempre limpezas, roupeiros, chapacos, aquelas coisas todas. Ponho tudo para dar a minha irmã. Fica maluca. Mas tu vais dar essas coisas todas. Eu vou dar tudo. Dou tudo. Dou tudo. Então, às vezes sinto que preciso de... Percebem? Limpar aquilo tudo. E há muitas energias que vêm agarradas às roupas e aos sapatos. Momentos que se calhar não nos fizeram muito felizes e estão ali no roupeiro. E sempre que a pessoa chega ou naquele candeeiro. Ou aconteceu alguma coisa relacionada com um objeto que não me dá felicidade ou que me está a destabilizar. Vai-se embora. Portanto, esta coisa do desapego, eu tenho isto e acho que é um ponto a meu favor. Primeiro facto. Não contem a ninguém. Mas eu sou um monstro a conduzir. É verdade. Não me façam porcaria na estrada ao pé de mim. Não me ultrapassem sem piscas. Não vão lá abrir um semáforo e depois a seguir travem à minha frente e eu quase que bato em vocês. Coisas desse género porque eu vou vos insultar de tudo. De tudo. Eu nunca digo as neiras. Mas eu sento-me ao volante e eu juro-vos que sai um monstro dentro de mim e eu vou buscar as coisas mais horríveis que existem para dizer. Os nomes mais feios. As frases com menos nexo. Com mais as neiras seguidas. Eu digo tudo a conduzir. Sou um verdadeiro monstro. Sou viciada no meu telemóvel e sou viciada em doces. Outro facto sobre mim. Eu sou bastante preguiçosa para ir ao ginásio. É verdade? Ai! Minha mãe às vezes diz-me. Filha, tu estás sempre tão motivada. Eu vejo para treinar-se. Mãe, estás a perceber? Eu antes de sair de casa para ir treinar, eu penso em mil desculpas. Mil desculpas. Ai, porque estou com o período. Ai, porque vou ficar com o período. Ai, porque acabei de estar com o período. Ai, porque se calhar não comi o suficiente. Ai, porque se calhar comi demais. Ai, porque está frio. Ai, porque está calor. Ai, porque está chuva. Ai, porque está vento. Todas as justificações que vocês imaginarem, eu dou a mim mesma. Às vezes, não vou hoje não. A maioria das vezes, eu vou e depois de lá estar, depois de treinar, adoro e sabe-me pela vida. É tipo assim um ar, uma energia, tudo que vem e que realmente, ainda bem que eu fui. É sempre o que eu penso. Ainda bem que eu vim ao ginócio. Outro facto sobre mim. Eu adoro tirar fotografias. Adoro que me tirem fotografias. Adoro fazer retratos das pessoas. Gosto imenso. Adoro fotografar as minhas sobrinhas, por exemplo. Outro facto a meu respeito é que eu não gosto nada de me deitar tarde. Nada, nada, nada. Para mim, 3 da manhã é o limite. Mesmo quando vou sair à noite, já é ótimo. 3 da manhã já estou prontíssima para ir dormir. Porque é que eu adoro ficar a fazer ronha de manhã. Portanto, eu posso acordar cedo, mas eu adoro não ter que sair cedo de casa. Ou seja, acordar tranquilamente e fazer o meu chazinho, ligar o computador, ver as notícias, estar calmamente assim na minha rotina matinal e não ter que sair a correr. Acordando cedo é das minhas coisas preferidas. Tomar um bom pequeno almoço, meu Deus, que é... Lá está, outro facto, a minha refeição preferida do dia, sem dúvida, que é o pequeno almoço. Sendo que a minha vida preferida de sempre é só uma laranja natural. Adoro, e a seguir acho que é chá. Adoro beber chá. Mesmo, mesmo, mesmo. Minha mãe costumava usar comigo quando era criança. Porque eu desde pequenina que gostava de beber chá e ela dizia-me, Minha filha, se há alguma coisa que tu nunca vais ter na vida, é falta de chá. E eu, na altura, não percebia piada. Mas hoje em dia acho que é graça e realmente continua a ser das minhas vidas preferidas. Outro facto sobre mim, já estamos mesmo a acabar aqui, eu odeio cozinhar só para mim. Último facto sobre mim e este último facto eu gostava que vocês também respondessem, aqui em baixo nos comentários. E eu queria saber qual é o vosso filme preferido da adolescência. Ou quais são os vossos filmes preferidos da adolescência. E será que são ou não iguais aos meus? Então, os meus dois filmes preferidos da adolescência são o Titanic e a Lagoa Azul. É verdade, dizia senhora. Sempre que sonhei em viver assim numa ilha deserta, paradisíaca, em que íamos à pesca, em que comíamos as frutinhas das árvores, tudo muito lindo e fantástico. E o Titanic é toda aquela história de amor que a pessoa chora, eu chora, tan, 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 tan. Já acabámos os 30 factos sobre mim. Se gostaste deste vídeo, faz um like, por favor, subscreve o canal. É muito importante subscreverem o canal, porque assim vão saber todas as novidades, tudo o que eu postar. Estamos nesta saga dos 24 dias, 24 vídeos. Por isso, se não viste os vídeos anteriores, tens muito ainda para ver. Se tens seguido o canal, não te preocupes, porque amanhã sai um novo vídeo às 18 horas, ok? Um beijinho muito grande e até amanhã.